Na cozinha do Solar dos Noivos, perto da Marinha Grande, já está ao lume aquele que será o jantar de Jerónimo de Sousa. Bacalhau à moda da casa, à Solar dos Noivos. Como é que é essa receita sem divulgar assim o segredo? É, como é que tem assada no forno e uma ceboladinha é posta no forno. Aqui o segredo está na cebolada e no hábito de já há 10 anos cozinhar para muita gente. Se vinha para 10, põe para 50, põe para 500, já não é uma coisa. E foram cerca de 500 as pessoas que apareceram para jantar uma refeição económica que a crise não dá para grandes gastos. Foi um critério que o PCP teve em relação à questão, quantidade de comida, preço e teve a ver só com uma questão de um prato. Vou parar na campanha? Sim, seguramente será, seguramente será por isso. À chegada cada um deu os 10 euros do menu económico, petiscaram uma salada de polvo até que Jerónimo chegou e ocupou o lugar dos noivos. Noiva não havia, mas teve direito a prenda, um vaso feito com uma pedra da região. Aquilo que para nós tem tanto valor, um produto nacional, uma obra feita pelo nosso aparelho produtivo, numa demonstração que também os micro, pequenos e médios empresários estão a acompanhar a nossa ação e as nossas propostas. O bacalhau esse teve de ser engolido à pressa. O líder do PCP fecha a estrada até às escadas monumentais de Coimbra, onde centenas de apoiantes o esperavam. A presidência deste domínio, o camarada Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do PCP. CSU! CSU! Entre os presentes, Mário Nogueira, mandatário da CDU por Coimbra, que num discurso marcado pela educação, justificou o seu apoio à coligação democrática unitária. Nessa resistência e nessa luta em defesa de uma escola pública, democrática, de qualidade inclusiva e para todos, destacaram-se ao longo destes quatro anos e meio os partidos que integram a CDU. Esses partidos ouviram, informaram-se, pediram contributos a quem está no terreno e deram corpo a propostas que correspondem de facto aos desejos de todos os que são parte ativa da comunidade educativa. Uma plateia morna ainda ouviu Jerónimo de Sousa acusar José Sócrates de anunciar o fim da crise. Uma crítica ampliada com exemplos da região. O que vemos são novos encerramentos de empresas ou pedidos de insolvência, como é o caso da Marco Polo, da Real Cerâmica, da Pós-Cerâmica. Novos e preocupantes aumentos de desemprego, anúncios de quebra de produção industrial, mais dramática situação na agricultura. Jerónimo de Sousa acusou ainda José Sócrates de atacar vários setores da sociedade em nome de um bem maior. Ataca aos trabalhadores e os seus direitos laborais com o Código do Trabalho em nome do interesse geral. Aumentou os impostos que mais pesam nas camadas populares e em quem trabalha por causa do interesse nacional. Desencadeou a mais brutal ofensiva contra os professores à administração pública em nome do interesse geral. Em nome do interesse nacional, Jerónimo de Sousa apelou ao voto e a que cada um convença um amigo ou um colega de trabalho a votar na CDU. No mundo novo, venceremos, venceremos, nossa força é a força.